No vídeo de hoje nós vamos falar da importância de se valorizar aquilo que os nossos olhos não podem ver, ou seja, valorizar aquilo que é invisível. Normalmente o ser humano, ele valoriza aquilo que os seus olhos podem ver, não é verdade? Porque está vendo, você cuida daquilo e tudo mais. Dentro da palavra de Deus, você vai ver o quanto isso é importante, inclusive para você aplicar no seu espiritual, na sua vida espiritual. Eu quero pedir desde já que você escreva nos comentários, deixe o seu pedido de oração, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer uma pergunta, dentro do possível nós temos visto os comentários, temos respondido as pessoas, ajudamos aqueles que precisam de orientação, é só você escrever nos comentários, tá? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 18, se você quiser acompanhar, aí é onde você me vê agora. Não atentando nós nas coisas que se veem. Veja só o conselho da palavra de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem. Tudo que você vê, tudo que nós podemos ver com os nossos olhos humanos, é passageiro. Você vê ali um carro zero, daqui a pouco ele fica velho. Você vê uma casa nova, daqui a pouco ela fica velha. Você compra uma roupa nova, depois ela fica velha. Não é verdade? Você compra um sapato novo e você fica todo feliz de ter um sapato novo, daqui a pouco ele está velho. Tudo aquilo que os nossos olhos podem ver é passageiro, é algo temporal, ou seja, algo que não permanece. Porque nossos olhos veem. Os nossos olhos, eles podem ver o céu. Jesus disse que o céu vai passar também. Os nossos olhos podem ver a terra. Jesus disse que a terra também passará. Vai passar o céu, vai passar a terra. Vai passar aquilo que nós vemos com os nossos olhos humanos. Ele diz, não atentando nós, ou seja, não dê atenção àquilo que os seus olhos podem ver. Nós vemos, por exemplo, o corpo. Por que as pessoas cuidam do corpo? Porque elas podem ver o corpo. Não é? Se o seu corpo começar a sangrar, você vai ficar preocupado, você vai procurar tratar. Você, na hora, vai entrar em ação para fazer alguma coisa. Se no seu corpo aparecer uma ferida, se no seu corpo aparecer um caroço, por exemplo, você vai ficar preocupado e você vai reagir contra isso, em direção a isso, porque você está vendo, não é? Você está enxergando aquilo. Então ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Então nós não podemos ficar atentos às coisas que nós vemos. Repito, não é que você não tenha que cuidar de si mesmo, das suas coisas. Não tem nada a ver isso. Você tem que cuidar das coisas... Você não tem que cuidar das coisas que você possui. Não, cuide do seu corpo, cuide da sua casa, cuide dos seus bens. Mas sabendo que isso tudo é passageiro. Tudo que os nossos olhos humanos veem, vai passar. Mas ele diz, ele conclui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Como que eu posso me atentar naquilo que eu não vejo? Se eu não vejo, como é que eu vou conseguir me atentar àquilo? Atentando nas coisas que não se veem. Ora, tudo aquilo que existe e é invisível é real. Tudo que os nossos olhos humanos não podem ver, falando do mundo espiritual, é real. Nós não podemos, com os nossos olhos físicos, ver o céu. Não é verdade? Eu não me refiro ao céu que está sobre nós, que os aviões passam. Não é esse céu. O céu onde Deus está. Nós não podemos ver, porque é um céu eterno. Ele é espiritual, ele é invisível aos olhos físicos. Não é verdade? Ele é invisível aos nossos olhos. Nós não podemos ver o inferno. A palavra de Deus, ela dá dicas sobre o inferno, ela fala sobre o inferno, faz descrição, escreve sobre ele. Mas nós não podemos ver, porque o inferno é eterno. Se nós conseguíssemos ver o inferno, ele seria passageiro, ele seria temporal. Porque tudo aquilo que os nossos olhos veem é temporário. Então, se nós pudéssemos ver o inferno, o inferno seria temporário. Se nós pudéssemos ver o céu, o céu seria temporário. O céu onde está Deus, onde está o nosso Senhor, que preparou morada para nós, como bem está escrito na palavra de Deus. Então, aquilo que nós vemos vai deixar de existir. Você vê pessoas, vão deixar de existir. Quantas pessoas que você conheceu, que hoje elas não existem mais? Não é verdade? A começar de familiares nossos. Pessoas que você conheceu, pessoas que você conviveu, pessoas que você trabalhou junto, pessoas que fizeram parte da sua vida, e hoje elas não existem mais. Não existem mais. Como a palavra diz, não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Aí ele diz, porque as que se veem são temporais. É temporário. Tudo é temporário. Temporário é uma coisa que tem limite. Então, a nossa vida é temporária nesse mundo. Você não vai ficar aqui para sempre. Nós não vamos ficar eternamente nesse mundo. É temporário. Você adquire um bem material, é temporário. Ele vai se estragar, ele vai se perder, ele vai ficar velho. Assim são as pessoas. O nosso corpo, não é verdade? Basta você olhar uma foto sua de anos atrás, você vai ver o quão diferente você é de hoje, em comparação a várias coisas. Porque vai envelhecendo, o corpo vai mudando. Não é verdade? Tem gente que muda um pouco mais, tem gente que muda um pouco menos, mas as pessoas mudam. Porque é temporário. O nosso corpo é temporário. Então, a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo as forças, os movimentos, o corpo vai enfraquecendo. Ela já não consegue mais fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. É ou não é verdade? Por quê? Porque é algo temporário. É algo temporário. Então, ele diz, ora, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que não se vêem. Porque as que se vêem são temporais. Mas, as que não se vêem, aquilo que nós não podemos ver, são eternas. Então, as pessoas, elas cuidam do corpo, porque elas podem ver o corpo. Mas elas não cuidam da alma que mora dentro desse corpo, porque elas não podem ver a alma. Quando você se entrega a Jesus, quando você faz uma aliança com Deus, em agradá-lo, serví-lo, você está investindo no invisível. Para as pessoas, amigos ou pseudos amigos, pessoas que não compactuam da mesma fé que a sua, é uma loucura, é uma perda de tempo, você servir Jesus, você ser uma pessoa de Deus. Eles não entendem isso. Mas, na verdade, eles cuidam só daquilo que eles podem ver com seus olhos humanos. Mas você, que lê a palavra de Deus, você que se esforça para agradar a Deus, você que se esforça para estar diante de Deus, fazendo a vontade dele, você está investindo naquilo que é invisível. Mas o que é invisível é eterno. O reino de Deus é eterno. Você vai alcançar o eterno depois da sua morte ou da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, a pergunta que eu faço, a sua alma, você tem cuidado dela? Porque você não pode vê-la. Você tem cuidado? Escreva aqui nos comentários. O que você tem feito para cuidar da sua alma? Quando nós nos olhamos no espelho, quando você se olha no espelho, você vê o seu corpo. Você vê o seu rosto, seu cabelo, seus olhos, seu sorriso. Ela não é verdade. No espelho, você vê o seu corpo. Você consegue ver a sua alma quando você se olha no espelho? Não, ninguém consegue. Como que é a sua alma? Você não sabe. porque ela é invisível e ela é eterna. Você vê o corpo? Então, o corpo é temporário. A alma que está dentro do seu corpo é eterna. E a palavra de Deus dá aqui o conselho. Atente-se para aquilo que é eterno, não para aquilo que é temporário. Então, cuide da sua alma. Você não pode ver, você não pode tocar na sua alma, mas ela está no seu corpo. E para ela viver eternamente, ela é uma alma eterna, para ela estar eternamente com Deus, você precisa cuidar dela desde já, desde agora. Como que uma pessoa cuida da sua alma? Quando ela, repito, se esforce em agradar a Deus, quando ela busca ter comunhão com Deus, quando ela mantém um coração limpo, uma consciência limpa, quando ela foge da tentação, quando ela abre mão daquilo que é contra a vontade de Deus, ora, ela mantém o espiritual, ela está investindo no invisível, ela está cuidando da sua alma. E isso tem grande valor diante de Deus. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e notificações para você ser lembrado do próximo vídeo e ser mais abençoado do que você já foi. Ah, aqui no nosso cart tem um link, um vídeo que eu já preparei, eu queria que você clicasse no link, o link vai direcionar você a esse vídeo que nós preparamos, que chama-se Nossa Maior Vitória. Qual é a nossa maior vitória? Você vai descobrir ao assistir esse vídeo. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.